Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bora no vídeo de hoje aprender a fazer essa deliciosa carne de panela com batata, que fica, gente, bem cremosinha, bem cozidinha, desfiando, é de dar água na boca. É bem simples, fácil e rápido de fazer. Bora comigo para o vídeo! Em uma panela de pressão aqui já no fogo, eu vou acrescentar meia escumadeira de banha de porco, mas você pode utilizar a gordura da sua preferência. Me diz aqui nos comentários que tipo de gordura você gosta de utilizar, banha de porco ou óleo de porco? Desculpa, gente, banha de porco ou óleo de soja? Esquentou aqui, agora eu vou acrescentar meia escumadeirinha de alho com sal socadinhos. Aqui tem mais ou menos uns três dentinhos de alho com um pouquinho só de sal, que eu vou deixar fritando aqui. Fritou bem o nosso alho com sal, vou acrescentar a nossa carne. Aqui é a carne de panela, tá, gente? Aqui eu tenho um quilo de carne de panela. Vou acrescentar os temperinhos, que eu vou utilizar a sazon, um sazon tempero industrializado, mas se você não gostar, não precisa colocar. Chimichurri a gosto. Chimichurri, gente, é um montão de temperinho tudo junto. Você encontra um em supermercado, páprica picante, que você também encontra um em supermercado. Pra quem não sabe, gente, páprica é pimentão desidratado e pimenta do reino. Vou deixar dar uma refogadinha aqui nessa carne. E pra já refogar aqui tudo junto, eu vou acrescentar um tomate inteiro, com semente e tudo. Vou deixar dar uma refogadinha. Já deu uma refogadinha aqui na nossa carne. Agora eu vou acrescentar aqui pra cozinhar, meio sachê de molho de tomate, desses daqui, ó. Vou colocar somente meio. E vou tampar essa panela de pressão, gente, e vou deixar cozinhando por 15 minutos no fogo baixo. Assim que pegar a pressão, você conta 15 minutos. Já se passou 15 minutos e a nossa carne aqui já cozinhou. Olha só pra vocês verem. Agora eu vou acrescentar aqui 4 batatas cortadas ao meio. Essa batata é pequena. Vou acrescentar uma colher de sopa de colorau e meia colher de sopa de sal. Vou misturar aqui. E agora eu acrescento uma xícara de água e deixo cozinhar, gente, por 5 minutos, tá? Assim que pegar a pressão, você conta 5 minutos. E agora eu vou acrescentar aqui. E agora eu vou acrescentar aqui. E agora eu vou acrescentar aqui. E deliciosa, gente. Vale super a pena vocês fazerem aí. Super molinha a batata. Eu espero demais que vocês gostem. Que vocês façam na casa de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.